e olha aqui pessoal que eu acabei de encontrar aqui deixa eu mostrar para vocês bem aqui onde que as galinhas ficam então é bom a gente sempre ter cuidado olha só que eu encontrei aqui nessas telhas um escorpião cheio de filhotes nas costas essas coisinha branca aqui ó nas costas bichinho aí nas costas dela tudo filhotes essa aqui tá perigosa aqui além de ter filhotes acho que o veneno descer bem drogado vou matar logo esse bicho que acontece alguma coisa os galinha que já tá de oi querendo pegar ele ó ele não né que ela é uma fêmea olha aqui ver se eu não encontro mais outro deixa eu matar ela aqui logo antes que ela acaba picando aí tem um alerta nessa época de chuva tem muito escorpião o bicho é só tá Tchau, tchau.